Tudo começou com o Fortnite, com o show do Travis Scott, dentro do Fortnite, em oito minutos. Ele colocou uma... ele fez junto com o jogo uma parceria de um evento ao vivo. É um jogo que acontece num mundo específico, que tu vai matando as pessoas e tenta sobreviver. E eles anunciaram o primeiro show de um cara, artista internacional, ao vivo, pra todo mundo, dentro do jogo. Sim. Ali que eu vi que as empresas começaram a pensar, putz, imagina isso dentro de um ambiente blockchain, NFT. Você pode vender ingressos exclusivos por um período exclusivo. Então quando acontece esse show... Você escala o negócio numa magnitude que a gente seria putada no presencial, agora você escalou pro mundo. Será que eu não vou poder comprar o ingresso que eu vou estar no Brasil com NFT? E vai poder assistir lá dentro? Lá dentro do estádio e ainda tem mais. Full HD. E quem comprar pode ter uma experiência antes. O que é uma experiência? Pode chegar alguma coisa na minha casa. Eu posso receber um telefonema. Vocês já imaginaram? Maravilhoso, gente. Já que ele tá fanático pelo... Eu recebo do Serasa todo dia. Gente, esquece o podcast. Vamos criar um negócio de... Vamos imaginar... Eu quero criar o dinheiro agora. Eu quero criar a próxima maçonaria. Então, mas imagina o Augusto pagando 10 mil reais no ingresso de um jogo da seleção para a próxima Copa. Gente, quase. Cara, e antes do jogo, uma hora antes, ele recebe a ligação de algum jogador. Perfeito. E aí, cara, beleza. Augusto, tô aqui. Tu pode vender experiências. Vender experiência. E uma experiência única e detalhe. Depois eu posso vender pra alguém. Perfeito. Depois pode ter uma continuidade. O NFT garante isso. Porque o NFT garante que tu tenha a propriedade. Isso. Então, aí tu pode transferir essa propriedade pra pessoa. E se você juntar cinco propriedades, pode virar uma mega propriedade. Mas tá louco. Maravilhoso. Eu juntava quando eu ia nos jogos do Vasco, há muito tempo atrás. Tu gosta de sofrer ainda. Mano, o Vasco é o Sousa, né? O Vasco era top com o São Caetano, hein? Era top, porra. Era top. Torcei pro Vasco contra o São Caetano. Então, eu tenho um bolinho... Não brinque com o São Caetano. Eu tenho um bolinho em casa com as entradas dos jogos. Então, sei lá, devo ter 100, 200. É canhotinho da entrada do jogo. Se não puder ser um NFT? Pode. Com certeza. Cara, eu acho que assim... Teria demanda, não? O que vai dar certo é assim. É, vamos começar. Ser Vasco aí não entrega a idade. É. Porque foi uma... Só não é pior do que ser santista. Os anos 90, 97 campeão brasileiro. Mas o mais fodido é os botafoguenses. Tá foda. Eu nunca vi eles vencer desde que eu nasci. Não, meu concunhado é botafoguense, mano. Desculpa que é botafoguense, não pode. Aí a gente falou, não, Marca, tá rolando aí. Não tem jogo do Botafogo. Aí eu falei, é que jogo, jogo é uma palavra muito forte, né? Sim, enfim. Mas o esporte vai gerar muita coisa. O esporte e os shows. A música também. Eu tava olhando a morte do Avic ali, eles fizeram um tributo pro Avic, um show espetacular. Cara, eu assisto quase todo dia pra me empolgar, assisto aí pra cada um. E onde que teve isso? Hã? Onde que teve isso? Isso foi na Suécia. Tem uma arena lá, que se chama Arena dos Amigos. Eu não lembro o nome da arena. E eles fizeram um tributo ao Avic, colocando todas as músicas em versão orquestrada e cantada pelas pessoas que produziram as músicas dele. E aí, tipo, eu nem era tanto fã do Avic. Eu fiquei fã do Avic depois que ele morreu. Ele era bom, cara. Ele era bom, cara. E não durou nada a carreira dele. Mas imagina assim, eu poder ter um óculos 3D e poder estar lá dentro revendo várias vezes aquele show. E a música, por exemplo. Ele pode chamar com NFT, podem vender. Vou dar um exemplo real aqui. Vê se não dá pra fazer isso com NFT. Sim. 10 mil pessoas só. E só as 10 mil pessoas vão poder escutar a música sendo distribuída. Nossa, animal. O NFT tu consegue replicar os anos 90. Sabe os anos 90 que pra ter propriedade da música a gente tinha que comprar o CD? Sim. Então a gente tinha que comprar o CD do Ramones e 18 faixas. Uma música boa. Só 200 mil pessoas tinham acesso a esse CD no mundo. Sim. Com os NFT tu consegue fazer isso com arquivos digitais. Tu consegue criar um álbum digital de músicas. Sim. Fazer uma tiragem de 200 mil NFTs. Sim. E vender só quem tem esses NFTs vai ter direito a ouvir a música. E tu pode escalar ou não no Metaverse se tu quiser. Ele começou falando assim, ele acha que não vai dar certo. Já falou 35 coisas que dava pra gente abrir o negócio aqui agora. Mas eu acho que não vai dar certo uma coisa específica. Tá, o óculos. Que é o óculos 3D. Sabe por quê? Não, não, não. Mas sabe por quê? Porque ele inerentemente te deixa isolado. Tá.